Hoje eu quero falar com vocês como a hipnose pode ser uma ferramenta poderosa na cura da codependência ou dependência emocional. A codependência é um padrão emocional onde uma pessoa coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias, buscando aceitação e validação através do sacrifício pessoal. Isso leva a relacionamentos tóxicos onde os limites se perdem e a autoestima enfraquece. Muitas vezes a pessoa codependente se sente incapaz de romper com esses padrões mesmo sabendo que eles a prejudicam. A hipnose é uma ferramenta terapêutica que atua diretamente no nosso inconsciente, a parte da mente onde estão armazenadas nossas crenças, memórias e emoções mais profundas. Quando estamos em estado de hipnose, conseguimos acessar essa camada profunda, permitindo a reprogramação de fatos negativos que sustentam a codependência. Muitas crenças limitantes ligadas à codependência, como o medo do abandono, a necessidade de agradar e a sensação de não ser suficientemente bom, estão profundamente enraizadas no inconsciente. Esses padrões, quando acessados pela mente consciente, são difíceis de modificar, pois operam em um nível automático. Com a hipnose, você consegue acessar essas crenças diretamente no inconsciente, permitindo que novas sugestões positivas sejam acessadas. Através do relaxamento profundo, a mente se torna mais receptiva a essas novas ideias. Como eu sou o suficiente, eu mereço amor e respeito. Eu sou capaz de estabelecer limites saudáveis. Ao longo do processo terapêutico, a hipnose ajuda a pessoa dependente emocional a fortalecer sua autoestima, a confiar em si mesmo e a libertar-se da necessidade de validação externa. Ela começa a construir relacionamentos mais saudáveis, onde o respeito mútuo e a autonomia emocional são pilares fundamentais. A hipnose não é apenas um tratamento para dependência emocional. É uma ferramenta de transformação profunda, que permite a pessoa se reconectar com seu valor interior e manter padrões, evitar padrões autodestrutivos. Se você está buscando uma forma eficaz de superar a codependência e transformar seus relacionamentos, a hipnose pode ser o caminho que você precisa. Lembre-se, o primeiro passo para qualquer mudança começa no seu interior. Sua mente, sua força.